Vamos? Aí dá 102 com o donel 102? Então vamos lá, vamos lá Olha a borracha aí, essa porra fica passando nos pedais sem pagar mano, ele passa pelo canto Caraca é doido Estou aqui dando rolê na moto de borracha, na Suzuki 1000 Caiu? Caiu? Quer voltar? Quer voltar? A carteira? Quer voltar? Quer voltar? Quer voltar? Se fosse a carteira nós voltávamos A luva não compensa não Quer voltar? Eu te espero É Vamos embora A luva não compensa não O cara pegou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí